De capital federal, estadual, de Cuiabá, né? Então, outros caciques, guerreiros, estão em Brasília. Nós estamos aqui como xinguano, né? E dizer que o marco temporal é inconstitucional, é tentativa de enganação dos povos indígenas brasileiros. Toda nação que vive aqui no Brasil sabe que 1500 já tínhamos aqui, né? E também dizer, aqui no estado de Mato Grosso, que começou a luta do movimento dos povos indígenas, chamado UNE, União das Nações Indígenas. E dizer também, o Parque Nacional do Xingu foi demarcado em 1961. Primeira terra que foi demarcado aqui.